Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Tô aqui colocando o casaco porque, gente, tá muito frio em São Paulo E assim, já começa esse vídeo pedindo desculpas pela minha cara Que tá assim, acabada, eu tenho que passar uma maquiagem pra disfarçar Mas eu tô muito resfriada, gente, eu fiz até teste, mas deu um negativo Graças a Deus, eu tô só com o resfriado mesmo E eu andei percebendo que eu fiz muitas comprinhas e gravei tudo lá pro TikTok Mas eu não gravei pra cá, então eu queria fazer um compilado, junção de todas as comprinhas Alguma delas eu já usei, então eu já posso até falar o que eu tô achando, né, do uso Porque lá no TikTok eu fiz, eu abrindo mesmo a compra, né Muitas delas são pela Shopee, gente, do nada, eu tô viciada na Shopee Inclusive, as velas da Becavelas são vendidas pela Shopee Então, assim, assim, gente, eu tô apaixonada pela Shopee Realmente, o grande problema que eu tô tendo É, vou começar por ordem cronológica das compras E vamos lá pra primeira comprinha Nada mais, nada menos do que um balde de pipoca, gente Ele é de silicone, assim, tem essa tampa com um furinho Ele foi mais ou menos 30 reais na Shopee E, gente, ele simplesmente faz a pipoca A pipoca que a gente faz na panela Só que no micro-ondas, isso é muito prático Porque eu não tenho a panela de pipoca Não pretendo comprar E também, gente, suja uma coisa só Porque, assim, claro, isso aqui fica muito quente Mas você espera um minutinho, só abre e come, né Na panela você precisaria fazer E depois passar pra um outro lugar pra você comer Então, isso aqui é muito prático Eu tô comendo muito mais pipoca A pipoca é fibra, a pipoca enche Óbvio, né, não pode ficar colocando manteiga Essas coisas aí já não é mais saudável Mas é muito bom Gosto bastante de pipoca Mas eu não fazia por preguiça Então isso aqui é uma mão na roda Eu estou apaixonada Tem um vídeo lá no TikTok Deu fazendo a pipoca Vocês podem ir lá ver como é prático, rápido Assim, eu posso até colocar o vídeo aqui E é perfeito, juro É muito legal É, tô adorando Nota 10, assim, pra essa compra Ainda mais pelo custo, né Eu tinha visto já umas outras Mas era tudo 60 reais Por aí, então esse preço de 30 foi bem bom Posso até deixar o link se vocês quiserem aqui embaixo A segunda comprinha, gente Já até quebrou, tá Eu tô, assim, indignada Mas sim Já quebrei essa compra É uma coisa que eu queria há muito tempo Aquela frase da blogueira Quem me conhece sabe Quando eu queria um copo Com canudo de um litro Gente, eu queria muito esse copo Tava procurando Eu já tive dois Um era da Renner Outro era da Imaginário Eu quebrei os dois Eu também quebrei um outro pequeno Que era do ponto de açúcar Que o Beto me deu Eu não tenho muito dom com esses copos Mas, assim, eu adoro Deixa muito fácil a forma de tomar água Eu já falei várias vezes aqui Que é muito bom você tomar água de canudo Porque você vai tomando Sem perceber que você tá tomando Eu já vi até pessoas comentando aqui nos vídeos Falando que gosta, né Começou a gostar de tomar água com canudo Depois que eu indiquei Realmente é muito mais fácil Por mais que não pareça Porque é uma coisa muito simples, né Muito básica, sei lá Mas, enfim, gente Eu quebrei o meu copo Bem aqui, ó Ele caiu e acabou quebrando Mas eu vou usar ele assim mesmo Eu tô cuidando pra não quebrar mais Que a minha cara acontecer isso Ele tá escrito Mais água pra ficar mais linda Também foi da Shopee Eu acho que foi uns 50 reais, mais ou menos É, eu acho que foi isso E aqui atrás tem uns horários Pra mim esses horários não funcionam muito Porque eu tomo Enfim, vou tomando, né Eu não fico olhando o horário Mas pra quem se força mesmo a tomar água Eu sou uma pessoa que já tem costume de tomar água Mas pra quem tá se forçando a tomar água Porque é muito importante Esses horários podem até ajudar, né Tem tanto da manhã Quanto da tarde aqui nos horários Então às vezes pode ajudar E é isso Eu adorei essa compra, tá Por mais que eu já tenha quebrado ela Eu adorei muito essa compra Agora, indo mais pro lado Da cozinha, talvez Eu vou mostrar Gente, eu comprei um afiador de facas Ele custou mais ou menos 12 reais Na Shopee também Vocês podem ver, né Que eu sou a doida da Shopee O que acontece Eu ganhei Quando eu mudei pra essa casa Eu ganhei um conjunto de facas Aquelas facas grandes Que ficam fincadas, sabe No negócio E eu nunca tinha afiado minhas facas No próprio kit Vem aquele bastonete Assim que você pode afiar assim Mas, gente Quem disse que eu sabia fazer isso, né Eu falei Eu preciso de um negócio Que você já enfia a faca E já, né Que o negócio já funcione sozinho Basicamente E aí Eu encontrei esse aqui Muito barato Né Um afiador de faca Pode chegar com essa filó 100 reais Isso aqui foi 12 16 Mais ou menos Tá nessa faixa E aí Ele funciona Dessa seguinte forma Aqui tem o número 1 2 e 3 E você tem que ficar passando a faca Nesses três Nessas três etapas Nessas três fases Gente Funcionou, tá Gostei bastante Ele também é bem firme, né Porque Enfim Você tá lidando com faca Você precisa deixar ele firme Na bancada Pra fazer um movimento Gostei bastante Dele por enquanto Só usei uma vez Então Então posso ir contando Ao longo dos vlogs Pra vocês Quando eu for usando Meu afiador de facas Mas por enquanto Gente Ele tá cumprindo Bastante o papel dele E eu realmente Precisava de um afiador Outra compra Meio peculiar De cozinha Mas que eu precisava Bastante É esse silicone aqui Eu não gostei muito Da cor dele Mas Enfim Paciência, né Ele é um silicone E Ele é próprio Pra ser descanso De panela Então não Ele não vai Amolecer Grudar na panela quente Nem nada disso O que acontece O meu balcão A minha bancada Da cozinha é branca Então Muitas vezes Eu ia Manusear alguma coisa Na panela Já fora do fogão E Riscava O meu A minha bancada Tudo bem que é fácil De tirar Enfim Só vem com um Cifzinho ali E tira Mas eu não queria Continuar se riscando Minha bancada Então eu comprei Vieram dois desse Por R$17 Mais ou menos Acho que foi isso Dois por R$17 Foi um preço bem bom O tamanho é bem bom Porque é bem o fundo Da panela mesmo Né Se dá pra perceber Comparando ao meu rosto E Gente Assim É um pouco estranho Você colocar a panela quente No plástico Né No silicone Mas é próprio pra isso Então Assim Não tem o que se preocupar E E é isso Eu tô gostando bastante Chegou faz pouco tempo Mas eu já tô gostando Já tô usando E tá Aprovado A última comprinha Eu vou compartilhar com vocês Porque foram vocês Que me indicaram Gente Tem Forma Pra air fryer Ela veio da China Toda amassada Mas É basicamente Eu comentei Em algum dos vídeos Que a minha air fryer Tava perdendo Teflon Tava arriscando De tanto que eu tava lavando Enfim Fazendo peixe Aí fica grudado E eu queria algum tipo De forma Algum tipo de tapetinho Alguma coisa assim Pra Parar com isso Né E E aí Me indicaram Falaram que existia Sim Essas formas descartáveis Pra air fryer Eu comprei Vou testar Ainda não testei Tá Então não posso Dar meu veredito Não posso falar nada Ela veio amassada Que eu não gostei muito Né Que eu paguei por ela Mas ela foi bem baratinha Aqui vem 30 unidades E foi 5 reais Alguma coisa assim Mas ela veio da China Então ela demorou um pouco Pra chegar Mas eu acho Que dá pra encontrar No Brasil Eu que não procurei muito Sabe Enfim Mas foi frete grátis Porque a Shopee Tem os seus cupons De frete grátis E você só E ali aplicar Ele já entra O frete grátis Ali E sucesso Vamos falar De dia dos namorados Eu também vou mostrar O presente que eu ganhei De dia dos namorados Por mais que não seja Uma comprinha Vou mostrar Mas gente Ai Olha Eu sou muito É Não consigo guardar Surpresa Então Eu não consigo fazer Surpresa pro Beto Nunca Tipo assim Às vezes eu consigo Mas eu fico me segurando ali E eu fico assim Ó Pra contar E aí Eu fiz uma compra Que virou febre No TikTok Tava todo mundo fazendo E eu decidi comprar Só que tava falando Que ia chegar Só no dia 21 de junho Ou seja Quando eu tô gravando Esse vídeo Ainda não teria chego E aí Acabou chegando Tipo Quinze dias Antes do dia dos namorados Tipo Começo 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 De junho E aí Gente Pra eu me segurar Pra eu segurar A minha língua Vocês não estão entendendo Eu não segurei Foi só esse mês Que aconteceu E aí E aí Eu dei pro Beto Esse presente Não era o presente oficial O presente oficial Inclusive Ele que escolheu Eu já entreguei pra ele Mas eu também comprei um pra mim E pra ele E eu amei Calma aí que eu vou mostrar Gente É uma meia Com a nossa foto Essa seu Por mais que não pareça É tipo Uma das primeiras fotos Que a gente tirou No início Do nosso namoro Assim 2019 Então É uma foto antiga Mas eu sei Que é a foto favorita dele Então eu mandei fazer Eu fiz dois pares de meia Então eu fiquei com um Que é esse aqui E eu dei pra ele outro E gente Ficou demais Eu também comprei pela Shopee Eles fazem A arte E mandam pra você No chat mesmo Da Shopee Pra você aprovar Então eu achei Assim Incrível Tipo Eles arrasaram Porque Foi muito rápido Eles fizeram Muito bem A única coisa É a qualidade Eu achei bem baixa A qualidade Porque a meia É um meião Então ela estica E a imagem Que foi impressa Assim né Com a trama Bem pequena Quando a trama Faz assim A imagem faz Né Mas eu adorei E outra Ela é muito Muito boa A qualidade da meia Da meia mesmo Ela é bem quentinha E eu tô gostando bastante De dormir com ela Ela é bem boa mesmo Eu não sei que tecido que é Eu acho que seja o algodão Mas enfim Ela é comprida E bem quentinha Sério É muito legal E eu adorei Sério Ele também gostou muito Eu ia colocar Na cesta de café da manhã Mas eu não aguentei Né gente Eu dei tipo Dez dias antes Da cesta de café da manhã Chegar Correta Ainda falando Ainda falando em dia dos namorados Vou mostrar o presente Que eu ganhei Que foi Uma bolsa Linda Da Arezzo Gente Ela não é linda Ela tá um pouco mais laranja Nessa Nessa Imagem Mas ela é bem marrom Mesmo E ela É perfeita Gente Sério Perfeita Pra bater mesmo Pra usar No dia a dia Ela é gigante Olha isso Cabe tipo Muita coisa Dentro dela Tem um bolsinho Ainda aqui E Ela tem um zíper Que é muito importante A bolsa Que eu mais tava usando Era a minha Da Schutz Pequena Mas ela não tem zíper Então sabe Chegar e colocar a mão E pegar minha carteira É isso Tchau Então eu tava precisando Dessa bolsa E eu acho que Marrom Tá usando tanto marrom E eu não tinha Nenhuma bolsa marrom E é uma cor também Pra você usar No dia a dia mesmo Né Em qualquer momento Ela não é tão durinha Ela é mais molinha Do que eu imaginava Mas assim Ela tem a estrutura Aqui embaixo Então ela fica bem estruturada Ela não se desestrutura Ela não vaza Aqui pra baixo Porque aqui Ela é bem durinha E é isso gente Eu amei Ela é da coleção Diorno Da Arezzo É A coleção dia a dia Eu acho que é aquela coleção Que não sai do Não é por Por estação Né Ela não É a coleção Que tá sempre Em Em venda Nas lojas Vai lhe mostrar Brinde de shopping Calma aí Deixa eu mostrar Gente Eu Fui comprar o presente Do Beto Como eu mostrei pra vocês Como eu falei pra vocês A gente foi no shopping Morumbi Aqui em São Paulo É um shopping gigante E eles estavam com a promoção De De outros namorados Que você ganhava um roupão E gente Eu amo um roupãozinho Sério Eu amo um roupãozinho Muito Muito E aí Eu ganhei um roupão De De outros namorados É Esse tecidinho aqui Sabe Bem gostosinho E ele tem a manga Meio sete oitavos Assim E é isso Tem o logo da Multiplan Que é a Empresa dona Do shopping Morumbi E gente Fala que não é a coisa Mais linda Eu tô adorando usar Esse roupão Em cima do meu pijama Sério É incrível E foi brinde Do shopping Agora As últimas duas comprinhas São compras Que eu tive que fazer Porque no final do mês Eu vou pra uma formatura Em Londrina E também pra aniversário Do meu irmão Então eu comprei Três coisas na verdade Calma aí Que eu esqueci De pegar uma A primeira delas É um macaquinho É um macaquinho preto De manga comprida Só que ele é Meio saia Na frente ele é Vestido E atrás só Que ele é macaquinho E aí tem Esse elástico aqui Que também deixa Bem acenturado O detalhe nas costas Aqui também De amarração Né? Esse decotezinho Com o laço A manga comprida Bem bufantezinha Assim Ó Ela faz essas preguinhas Aqui No ombro E depois o elastiquinho No punho Gente Eu amei Esse macaquinho vestido Eu não sei como fala É E ela Ele é da Lavi Store A Lavi Store Pra quem segue A Bruna Heróis Já ouviu muito Falar da Lavi Store Ela é a loja Da tia da Bruna E gente Eu achei ela Tão 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 atenciosa Porque assim Você faz a compra Pelo direct do Instagram Foi super rápido Primeiro de tudo Super fácil Você faz o pagamento Via Mercado Pago Que é a plataforma Do Mercado Livre Então assim Você sabe O que você tá pagando Pra quem você tá pagando Na plataforma ali Então é super seguro E ela foi super atenciosa Eu uso G normalmente Só que na parte de cima Principalmente Por usar 48 de sutiã Eu tenho muita dificuldade Tipo Quando as coisas São tamanho único Que é o caso desse macaquinho Ele é tamanho único E aí Ela já falou Que era tamanho único E eu falei Ah obrigada E ela foi Experimentou pra mim Ela mostrou Ela passou as medidas dela Ela falou Que ela achava Que ia servir Eu passei as minhas medidas Ela falou Olha eu acho Que vai servir sim E assim Eu adorei Ela foi super atenciosa Quando chegou Também chegou Com uma cartinha Super fofa Super atenciosa Então eu fiquei super feliz Com a experiência De compra por completo Sabe Experiência do consumidor Eu que trabalho Com a experiência Do consumidor Com o shopping Eu analiso Né Isso com certeza É um critério E com certeza Eu vou comprar mais vezes Na Lavi Gostei bastante A Bruna posta Muita foto de lá Também Eu sou super seguidora Da Bruna Bruna A íntima Super amigas E então Tem muita coisa Que eu olho e falo Nossa que lindo Mas aí é tamanho único Mas agora Que eu tive essa experiência Eu vi que ela Que ela vê a medida mesmo Ela passa a medida Ela fala se serve Se não serve Super atenciosa Eu vou sim experimentar Mais vezes Comprar mais coisas Com certeza Vocês vão ver mais coisas Por aqui E eu vou usar esse vestido No aniversário Do meu irmão De sete anos Ela é em Londrina Vai estar frio Então eu vou usar Com meia calça Essas coisas Mas eu acho Que vai super combinar Com a ocasião E vocês podem ver Foto no Instagram Em breve Agora falando da formatura Que eu também vou Nesse mesmo final de semana Lá em Londrina Gente Que coisa difícil Comprar vestido Para formatura Ainda mais quando Você é convidada Porque assim Na minha formatura Eu estava disposta A gastar um pouco Mais de dinheiro Porque era a minha formatura Né A gente tem Esse apego Mas quando você é convidada Você não quer Esse dinheiro com vestido E os vestidos Tipo super simples Custam 800 reais E você fica assim Ó Onde eu estou E não é que eu estava Indo Em lugares muito caros Né Quem assistiu O Diário da Formanda Comprei o meu vestido No Bom Retiro Aqui em São Paulo E eu estava buscando Comprar em um lugar Parecido também Já dei spoiler Da primeira compra A primeira compra A primeira compra Que eu comprei Foi em razão Ao meu vestido Mas não é o vestido Eu comprei A fita up Eu acho que Vocês já devem ter sido Impactadas em algum momento No Instagram Por propaganda Dessa marca Enfim Tive que parar Para espirrar Gente Mas então E aí É uma fita Que você cola Ela e ela segura Ela promete ser A prova de suor Enfim E aqueles Libs Sabe Para mim é muito ruim Sério Não adianta Não dar sustentação Não segura Eu uso 48 Para quem usa menos Uns 40 Até que tudo bem Até que dá para segurar Mas gente Não dá Para mim Que tem o peito Muito grande Primeiro que o maior Número do Libs Já não segura Nem nada Daqui né Nem chega A pegar Meu peito inteiro Então O que eu gostei Da fita É que você faz Com a fita Vários tipos de desenho Diferente De acordo com o decote Que você vai usar E o tanto de sustentação Que você precisa Enfim Eu acho que vai ser muito bom Eu não usei Como vocês podem ver Ainda está fechado Vem dois pacotinhos Desse aqui junto Que é para você proteger O mamilo Para não colar O mamilo E depois ter que Se machucar Para tirar Vem com todas as instruções Ele também vem com um card Explicando como usa Minha primeira experiência Vai ser na formatura Usando o vestido Que eu já vou mostrar para vocês Então É Eu conto para vocês Se vocês quiserem saber Se eu gostei da experiência Com a fita up Agora vamos para o meu vestido Eu vou mostrar para vocês ele Antes da formatura Mas assim Vocês vão entender Gente Vocês sabem Vocês já ouviram falar Em um vestido Que chama Vestido mil formas Ou vestido muitas formas Ou vestido Algumas formas Não sei o nome Mas assim É um vestido Que você pode Amarrar ele De várias formas diferentes Então por exemplo Eu tenho essa formatura No final do mês Eu vou me amarrar De um jeito Se eu for ter um casamento Eu posso com o mesmo vestido Mas não vai nem aparentar Se é o mesmo vestido Porque eu vou ter Amarrado ele De uma forma diferente Então ele é assim Vou mostrar para vocês Ele é desse vermelho Aqui bem bonito Acho super bonito Esse vermelho Ele é Longo Com uma fenda Aqui Ixi Não vai dar para ver a fenda Eu não consegui ver a fenda A fenda está aqui Mais ou menos Bem aqui Dá para ver E essa parte aqui É solta Que seria teoricamente A parte de cima Mas são na verdade Duas faixas E você amarra Do jeito que você quiser Você amarra assim Se você quiser cruzar No peito Assim Também dá Você amarra como você quiser Entendeu? E aí dá para fazer vários tipos Tem gente que sabe amarrar É que eu sou iniciante Nesse mundo Mas tem gente que amarra De um lado só E faz um vestido De um ombro só Entendeu? Assim também Então gente Tudo depende do jeito Que você vai amarrar Ele é dessa marca aqui Nana Marie Mas eu comprei Na Dafit Eu comprei pela Dafit O meu tamanho Eu comprei no G Eu achei que foi excelente Eu fiquei muito em dúvida Se eu comprava o G Ou o GG Mas assim O G Me serviu perfeitamente Então E o que eu fiz Para escolher o tamanho? Eu fiquei de olho Na tabela de medidas Eu tenho muito certo Para comprar online Nos meus blocos de notas As minhas medidas Eu sempre deixo na verdade A medida Que é maior No meu corpo Que no caso Era o busto Então Como nesse caso Você vai amarrar O busto não importa muito A medida E foi super bom Eu adorei A experiência de compra Gente Eu tive que parar Para respirar Porque meu nariz Está muito ruim Mas enfim Eu adorei o meu vestido Eu comprei pela Dafit Eu nunca tinha comprado Pela Dafit Eu achei bem difícil Lá na hora Que eles não ficam Sinalizando muito Onde está Mas enfim Pelo código de rastreio Eu consegui localizar Certinho pelos correios E é isso Gente Eu adorei o meu vestido Quando eu for Na formatura Espero Conseguir amarrar direito Esse negócio Eu conto para vocês Depois E foi isso No total Essas foram as minhas Últimas comprinhas Barra presentes Barra brindes Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece De deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo No canal Comentar o que você achou Super beijo Até o próximo vídeo Tchau